Eu ativei o modo fuga, já putaria me aguarda, se isso se não Eu ainda namorava, hoje tá dias me ligando de madrugada E aí Pedro, e a outra de uma sentada, e a outra de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara, que eu pego o outro e ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara, que eu pego o outro e ela volta, e ela joga